Fala galera, sejam muito bem-vindos, tudo bem com vocês? Pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar como desativar os efeitos visuais, animações, efeitos de transições do seu Windows 11 e isso pode deixar ele muito mais rápido. Mas antes disso, vou pedir para você se inscrever no canal e deixar o seu like no vídeo, porque isso dá uma força enorme para a gente. Como você já percebeu, o Windows 11 tem diversos efeitos e animações, aí quando você abre a janela, ou até mesmo quando você clica no menu iniciar, você percebe que tem uma animação que tem um efeito de transição. E alguns computadores não tem um poder de processamento tão bom na placa de vídeo para suportar esses efeitos, e isso acaba deixando o Windows 11 mais lento. Hoje nesse vídeo, vou mostrar como resolver parte desse problema desabilitando esses efeitos. Então vamos lá, primeiramente, a gente vai clicar no menu iniciar do Windows 11 com o botão direito, que vai aparecer algumas opções para a gente, e eu vou selecionar a opção Sistema. Então localize aí Sistema, basta clicar, vai abrir, galera, essa janela. Chegando aqui, a gente vai ver links relacionados, e vai ter essa opção aqui, Configurações Avançadas do Sistema. Então basta clicar nela, vai abrir essa outra janela pequena, onde a gente pode mudar algumas questões aí do sistema, em questão de proteção do sistema, acesso remoto. Depois a gente vai clicar na aba de Avançado. Chegando aqui, a gente vai ter a seção de Desempenho, e eu vou clicar em Configurações. Vai abrir essa janela, e aqui, pessoal, a gente pode desabilitar todos os efeitos visuais, efeitos de transições, animações do seu Windows 11. E aqui vai estar marcado, primeira opção, deixa o Windows escolher a melhor opção para o seu computador. Porém, a gente pode fazer da seguinte forma, marcar a opção de Personalizar, e aqui você pode desabilitar somente os efeitos, animações e transições que você quiser. Então você pode marcar essa. Outra opção também, é marcar essa terceira opção, que é ajustar para obter o melhor desempenho. Ele vai desabilitar todos os efeitos visuais, animações do Windows 11, e de cara você vai perceber que ele vai ficar muito mais rápido, mais fluido. Então eu marquei, aqui para ajustar, para o melhor desempenho. Então eu vou clicar em Aplicar, vou clicar em OK. Agora eu posso clicar em OK, e fechar essa janela também. E agora você vai perceber que as animações aí, efeitos visuais e transições, foram diminuídos aí no seu Windows 11, e agora ele está muito mais rápido, e muito melhor para trabalhar com ele. Então galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, deixem seu like, e até a próxima, valeu!